Piu e Marques, no balanço do forró Só no pisadão! Vamos sacudir que é Piu e Marques, ouvir! Bora macho velho! Se liga aí! Quando eu tive amor Meu coração logo se apaixonou por ti Eu sei Só que não imaginava Que ia acabar assim Amigos e amor Dói, dói Dói, dói Eu sei que dói Quando a gente ama Dói, dói Dói, dói Eu sei que dói Quando a gente ama I love you baby, baby I love you baby, baby Veio um cupido E mostrou o amor pra mim I love you baby, baby I love you baby, baby Veio um cupido E mostrou o amor pra mim Oh, 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 oh Meu coração logo se apaixonou por ti, eu sei Só que eu não imaginava que ia acabar assim Amigos e amor Dói, 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 eu sei que dói Quando a gente ama Dói, 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 eu sei que dói Quando a gente ama I love you, baby, baby, I love you, baby, baby Vem o cupido e mostrou o amor pra mim I love you, baby, baby, I love you, baby, baby Vem o cupido e mostrou o amor pra mim I love you, baby, 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 baby Vem o cupido e mostrou o amor pra mim Cadê a sonha, pisadão? Piu e Marques, no balanço do forró E essa vai pros meus vaqueiros da balada Bora, macho, velho Balança ele Me liga ele Eu sou vaqueiro, vaquejado, eu sou o cara da balada Eu dou cheiro de dinheiro, tenho checo de milhão Eu fico só, curti nossa tentação Tenho um gado na fazenda, tenho um carro de milhão A minha vida é viver de bar em bar Caçar com a mulherada a noite inteira sem parar A minha mãe toda hora me ligando pra saber onde é que eu tô Eu tô na ostentação, mamãe Olha que eu tô na ostentação Eu tô na ostentação, mamãe Olha que eu tô na ostentação O bolchei dinheiro com um carro de um milhão Mamãe Olha que eu tô na ostentação, mamãe Olha que eu tô na ostentação, mamãe Olha que eu tô na ostentação O bolchei dinheiro com um carro de um milhão Eu sou vaqueiro na ostentação, mamãe Eu sou vaqueiro, vaquejado, eu sou o cara da balada Eu dou cheiro de dinheiro, tenho checo de milhão Eu fico só, curti nossa tentação Tenho um gado na fazenda, tenho um carro de milhão A minha vida é viver de bar em bar Caça com a mulherada a noite inteira sem parar A minha mãe toda hora me ligando pra saber onde é que eu tô Eu tô na ostentação, mamãe Olha que eu tô na ostentação Eu tô na ostentação, mamãe Olha que eu tô na ostentação O bolchei dinheiro com um carro de um milhão Mamãe Olha que eu tô na ostentação, mamãe Olha que eu tô na ostentação, mamãe Olha que eu tô na ostentação O bolchei de dinheiro com um carro de um milhão Eu sou vaqueira de tentação, mamãe Pode beber e chorar, é Bill e Marx ao vivo Bill e Marx, no balanço do forró Sentado nessa arma Olhando a sua linda foto na parede Ainda tonto Embriagados de saudades de você Tento te esquecer Aonde está você agora? Princesa Será que um dia vou beijar sua boca? E você louça de amor por mim Princesa Um dia nos meus sonhos vou te encontrar E você vai me amar Princesa Será que um dia vou beijar sua boca? E você louca de amor por mim Princesa Um dia nos meus sonhos vou te encontrar E você vai me amar Uh 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 Sentado nessa sala Olhando a sua linda foto na parede Ainda tonto Embriagados de saudades de você Tento te esquecer Aonde está você agora? Princesa, será que um dia vou beijar sua boca? E você louca de amor por mim Princesa, um dia nos meus sonhos vou te encontrar E você vai me amar Princesa, será que um dia vou beijar sua boca? E você louca de amor por mim Princesa, um dia nos meus sonhos vou te encontrar E você vai me amar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Lanindereve Uh, 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 uh Quando você foi embora e me deixou Eu precisando de amor e de carinho Quando você me deixou na solidão Eu precisando de amor e de paixão Quero te amar, quero te beijar E ser feliz, não importa o que diz Quero te amar e ser feliz Ó meu amor, ó meu amor Vem ficar comigo, vamos ser felizes Ó meu amor, ó meu amor Vem ficar comigo, vamos ser felizes Eu quero te amar, quero te beijar E ser feliz, não importa o que diz Quero te amar e ser feliz Quero te amar, quero te beijar E ser feliz, não importa o que diz Quero te amar e ser feliz Quando você foi embora e me deixou Eu precisando de amor e de carinho Quando você me deixou na solidão Eu precisando de amor e de carinho Eu quero te amar, quero te beijar E ser feliz, não importa o que diz Quero te amar e ser feliz Eu quero te amar e ser feliz Quero te beijar e ser feliz Não importa o que diz Ó meu amor, ó meu amor Vem ficar comigo, ó meu amor Vem ficar comigo, vamos ser feliz Eu quero te amar, quero te beijar E ser feliz, não importa o que diz Quero te amar e ser feliz Piuí Marques, no balanço do forró Só no pisadão, só no pisadão Bora macho velho, a lança é Piuí Marques, no balanço do forró Mais uma pra galera curtir e dançar Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô bicha boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança pode até matar papai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô bicha boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança pode até matar papai Puxa, som, forneiro, réi Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela passa na frente dá vontade de pegar Seu rebolado enlouquece a multidão Bate forte o coração, todo de batia é má Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela passa na frente dá vontade de pegar Seu rebolado enlouquece a multidão Bate forte o coração, todo de batia é má Ai ai, ô nega boa do carai Ai ai, ô bicho é boa do carai Ai ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança pode até matar papai Ai ai, ô nega boa do carai Ai ai, ô bicho é boa do carai Ai ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança pode até matar papai Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela passa na frente dá vontade de pegar Seu rebolado enlouquece a multidão Bate forte o coração, todo de batia é má Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela passa na frente dá vontade de pegar Seu rebolado enlouquece a multidão Bate forte o coração, todo de batia é má Ai ai, ô nega boa do carai Ai ai, ô bicho é boa do carai Ai ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança pode até matar papai Ai ai, ô nega boa do carai Ai ai, ô bicho é boa do carai Ai ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança pode até matar papai Balança, balança, balança Biuí Marques no balanço do forró E essa vai pro meu vaqueiro da balada Eu sou vaqueiro, vaquejado, eu sou o cara da balada O bolso cheio de dinheiro tem um checo de milhão Eu fico só, curti nossa tentação Tem um gado na fazenda, tem um carro de milhão A minha vida é viver de bar em bar Caçar com a mulherada a noite inteira sem parar A minha mãe toda hora me ligando pra saber onde é que eu tô Eu tô na ostentação, mamãe Olha que eu tô na ostentação, o bolso cheio de dinheiro com um carro de um milhão Eu sou vaqueiro na ostentação, mamãe Eu sou vaqueiro, vaquejado, eu sou o cara da balada O bolso cheio de dinheiro tem um checo de milhão Eu fico só, curti nossa tentação Tem um gado na fazenda, tem um carro de milhão A minha vida é viver de bar em bar em bar Caçar com a mulherada a noite inteira sem parar A minha mãe toda hora me ligando pra saber onde é que eu tô Eu tô na ostentação, mamãe Olha que eu tô na ostentação Eu tô na ostentação, mamãe Olha que eu tô na ostentação O bolso cheio de dinheiro com um carro de um milhão Mamãe Olha que eu tô na custição, mamãe Olha que eu tô na ostentação, mamãe Olha que eu tô na ostentação O bolso cheio de dinheiro com um carro de um milhão Eu sou vaqueiro na ostentação, mamãe Tchau, tchau.